Na manhã do gato A sorte lançada, o corte parceiro, o blefe a cartada, o ar de ouro o dinheiro Palete de espadas, a dama de copas, a cara do rei de paus E a grande jogada é sair de baralho nesse carnaval Oi, nesse, nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Oi, nesse, nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Na manhã, na manhã do gato, do efeito da bola Olha o pé de coelho, que eu vou tirar da cartola De cravo na gola, lá vai o coringa Um trunfo na manga, um comemora o truxinga A sorte lançada, o corte parceiro, o blefe a cartada O ar de ouro o dinheiro, palete de espadas, a dama de copas, a cara do rei de paus E a grande jogada é sair de baralho nesse carnaval Oi, nesse, nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Foi nesse, nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Vou mesmo Nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Na manhã Nesse carnaval não quero nem saber Aposto que vou ganhar você Nesse carnaval não quero nem saber Obrigado.